Me aponta aí, se é, me aponta aí A hora, a hora 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 Vou só agora! Estes aqui estão eles dos cíveis de defenação Estes aqui estão eles dos cíveis de defenação Estes aqui estão eles dos cíveis de defenação Estas são, aqui estão, os civiles de defesa! Palma, companheiros, palma, companheiros! Que nos escute, se acompanhe esse ministério! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL